Tá dormindo. Uau, isso foi estranho, né? Tarsila tem 17 anos e já é profissional. Ela dubla garotas de 12, 13 anos e até crianças. Aqui é a protagonista de um seriado da TV a cabo. Faz a voz desta adolescente. Nós estamos prontos para testemunhar um desses eventos reais. Exatamente como aconteceram. A gente acaba fazendo o que é pedido. Então se o personagem tá lá, não importa se a minha voz é isso ou aquilo. Se o personagem, pra que me escalaram, é aquele. Tem que fazer o possível pra ficar mais parecido com o que tá na tela. A voz de Tarsila realmente cai como uma luva na personagem. Já a minha voz... Pouquíssima gente sabe o que fazer quando mascotes da escola atacam. Péssimo. Olha, sensacional. Agora vocês dois. Dublar voz infantil. Não sou afeta.